Olá, quarto ano, passando aqui para corrigir o exercício que eu enviei para vocês. Write the name and colors. Nós temos o Word Bank, que é o banco de palavras, com esses seguintes nomes aqui, olha. Butterfly, no caso, né? Nós temos lá, olha. Butterfly, chameleon, ladybug, toucan. Então, nós vamos write the name, escrever os nomes. O primeiro desenho é toucan. Lá em cima nós temos a ladybug, que é a ladybug, que é a joaninha. Teve gente que escreveu errado, tá, gente? Estou passando para corrigir que teve gente que escreveu errado. Então, ladybug. Embaixo nós temos butterfly. E por último nós temos camílion. Bom, tá vendo que eu já deixei colorido mais ou menos? Nós temos lá a primeira legenda. Então, essas cores. Lembrando que a cor 3 eu vou deixar em branco. Depois que eu coloriei as folhas, sobrou algumas florzinhas, eu posso colorir do jeito que eu achar melhor. Ah, ladybug. Tem gente que começou a colorir os spots, que são as bolinhas, e deixou o resto. Então, todos os spots são black, preto. E o resto da joaninha, ela é red, vermelha. Depois nós temos chameleon, nós temos a cor 8, blue. Estão vendo aí? 7, que é green. 10, que é purple. E a 9, que é pink. Então, ficou desse jeito. A maior dificuldade veio aqui na butterfly, né, que é a borboleta. Nós temos três cores. Nós temos yellow, nós temos red e nós temos blue. Então, nós vamos fazer o seguinte, que eu vi a maioria fazendo isso aqui. Pegou e foi lá. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Pegou, na minha lápia de cor, e só coloriu aonde tinha número. Então, eu vou pegar, colori só onde tem número. Então, no número 2 eu tenho yellow. Vamos lá, yellow. Aonde for 2, eu vou colorir de yellow. Tá? Vou pegar yellow aqui, ó. Também colorir de tetas, mais ou menos, tá, gente? Tá? Saindo fora do lugar aqui. Aonde tem 2, eu vou colorir de yellow. Aonde tem 6, eu vou colorir de red. Então, vou pegar red aqui, vou pegar colorir 6. Aonde tem 6, eu vou colorir red. Aqui também eu tenho. Essa parte aqui, eu tenho red. E eu tenho a parte de 8, que é blue. Então, eu vou pegar aqui o blue, colorir. Onde vai, numeral 8. Aqui tem 8, colorir de blue. Saiu fora do lugar, vou pegar uma borrachinha pra poder apagar. Colorir de novo. Vou pegar o lápis de cor e colorir direito. Bom, e aí, teacher? Ficou muita parte sem colorir. O que eu vou fazer? Eu tenho que jogar com essas 3 cores. Pra não ficar em branco, eu posso usar a criatividade. Quando eu tô vendo que tem um espaçamento de cores, eu posso pegar essa próxima que vem aqui. Eu já tenho red, já tenho yellow. Coloca essa aqui, blue. Posso colocar essa aqui no meio de blue também. Posso colocar essa aqui no meio de blue. Posso colocar essa aqui no meio de blue. Posso colocar essa aqui, ó. Que vem aqui de blue. Essa outra de blue. Essa aqui também de blue. Aí depois saiu fora do lugar. Vou pegar minha canola na borrachinha pra apagar. Vou pegar de novo. O colorir de blue. Ainda ficou coisa fora do lugar. Saiu fora do lugar ainda, mas não tem problema não. Tá, ficou coisa ainda. Eu posso pegar lá a canetinha yellow e colorir na outra parte aqui que for só o fogo branco, né? Essa aqui yellow. Essa aqui yellow. Essa parte aqui yellow. Aqui entre blue e yellow. Posso colorir essa aqui de yellow também. Essa aqui, a próxima de yellow. Essa aqui também de yellow. Essa aqui eu posso colorir de yellow também. Ainda sobrou coisas, teacher. Aí eu posso usar outra cor. A cor red. Aí eu posso pegar e colocar aqui red. Aonde sobrou? Aqui eu posso colocar red. Aonde mais? Aqui eu posso colocar red. Aqui eu posso colocar red. Ainda sobrou? Sobrou. Eu posso usar outra cor. Eu posso usar essas três cores. Eu posso jogar essas três cores e brincar com essas três cores. Que não tem problema. Eu poderia colocar assim, de outro jeito. Mas eu poderia estar usando essas três cores e a minha borboleta ficar bem colorida. Entenderam? Quarto ano. Então era só isso que eu tinha que chamar a atenção de vocês, né? Não precisava deixar nada em branco. Eu poderia colorir só onde tinha numeral. Poderiam colorir a borboleta inteira. Jogando com essas três cores. Só usar a criatividade. Ok? Então, see you some. Vejo vocês em breve.